Salve, salve rapaziada, eu sou o Enzo, hoje estamos aqui para mais vídeo aqui no canal E bem, hoje estou aqui com quem velho? Com o Mano Xande, isso mesmo, fala aí mano Salve galera, para quem não sabe, eu sou o Xande e eu estou aqui no canal do Capax É isso mesmo, então rapaziada, hoje nós vamos estar jogando aqui Bad Wars Porém, a gente não vai poder sair da nossa própria ilha, então bora pro vídeo E bom rapaziada, estamos aqui na primeira partida E bom, a gente já vai pegar aqui os itens necessários que são as lãs E também já vou pegar proteção para a cama, então vou ter que pegar aqui 4 ouros, vamos lá Eu vou colocar argila aqui já, porque daí já dá uma proteção mais ou menos né Só para a galera não chegar aqui e já quebrar tudo Beleza, então eu não sei porque eu peguei blocos, que a gente não pode sair da ilha Então... Então... Eu penso que você tinha que pegar a lã para proteger mesmo É, vou usar a lã para proteger então Dá uma protegida a mais aí, para ninguém ficar querendo vir aqui com o TNT Vou fazer aquela famosa proteção do Dr. Biscoito Vamos ver se funciona aqui nesse tipo de proteção Acho que seria assim Já vai se equipando também, pegando espada Porque os caras vão vir com tudo Ah, verdade, já vou pegar aqui os itens também Deixa eu ver aqui quanto custa uma espada de pedra Está custando 10 féis, ok 10, beleza, já vou pegar aqui uma espadinha de... É maior espadinha de pedra, né É uma espadinha de pedra E pegar aqui mais lã para proteger a cama Vou colocar madeira por cima aqui E aí já é mais uma pendência para os caras, tá ligado? Provavelmente se eles vieram aqui eles vão ter que colocar a TNT primeiro Eles vão ter que buscar para o vidro Só que o vidro está muito caro, é Ó, o amarelo tentou vir, mas ele já caiu no void Aí pronto Misturei duas proteções aqui então Ó, os dois amarelos já estão aqui Ixi, fizeram o fireball já É, estão aqui Eles estão lá em cima Eles estão ali em cima, meu Deus Ai, não Excludiram Nossa, ainda bem que tinha proteção Nossa Ficou um bloco tapado para ele, meu Deus Beleza, beleza Fica tampar Nossa, cara Que cara sortudo Nossa, véi Vamos ver Quase que ele quebrou, hein É É que essas TNT deles são muito frenética, né Tipo A TNT do Mush faz você ser levada muito para longe Tu tem quatro ferros, cara Dá para fazer uma fireball Só isso que eles virem aqui Eu vou tacar na ponte Estou acando na ponte que vai ser mais fácil Ele já vai atrapalhar a vida deles É, já estou com a fireball aqui Só isso que eles estiverem vindo Ó, estamos aqui, ó Vai tentando colocar isso tudo em volta da cama aí Que a nossa proteção vai ser o que vai fazer a gente ganhar É, fi Tecnicamente Não é que a gente não é uma coisa que nem quebrar a cama dos caras É quase impossível jogar uma partida assim Você sabe, né É, estou ligado A ideia é que todo mundo tem a cama quebrada Que senão ferrou O que importa é tentar Vou colocar assim Um pouquinho difícil porque tem essas escadas aqui De confundir muito É, que proteção confusa Essas escadas aqui estão meio confundindo muito Vou ter como ir por trás Ô, o marido está aqui O marido está aqui Ah, já vai embora Já Falou, amarelo Boa Calma Se fosse que caiu, eu estou mostrando? Não, é o cara, é o cara Está aqui Escutei o barulho de alguém que está mandando Eu falei, ué Roubei, estou aqui Roubei, estou aqui Foi mal Você deve ver Aqui, aqui Vou pôr mais Esses blocos aqui Que é difícil Para o cara entrar aqui Um bloco desse Alguém está mudando de novo Foi você? Agora fui, agora fui eu Ah, tá, beleza Vou pegar mais blocos Eu vou pegar mais lança aqui também Eles estão agora focando Parece que no azul Só queria ir para o azul Vou ter que colocar Deixa essa cama toda verde Estão aí Parece que o cara veio para cá Vou ficar olhando ele daqui Deixa eu ver Na hora que ele vier para cá Vou tacar bola de fogo nele, né Ah, também tem a TNT aqui A TNT eu acho que, sei lá Vou colocar na beira da ponte Assim, na hora que estiver vindo Eu pisgo ele Beleza Ah, nem vai ter Eu não posso sair da ilha, né Porém Eu posso subir bloco aqui na Na beiradinha É Então se ele vier aqui Eu já vou estar aqui, ó É, bem isso mesmo Nesse caso você pode Até aqui, ó Até aqui eu posso Ah, vou pegar aqui Ah, não Estou com ferro insuficiente Aqui Vou pegar uma Fireball Vou ajudar o azul Nossa, eu taquei uma bola de fogo lá Que Que deixou a cama exposta E atingiu os dois Eu só dei um pulinho e taquei Mas o azul agora queira Quebrar mais Ah, não Fiz besteira, véi Nossa Quer quebrar nossa cama? Não, não, não Não quebrou Caralho, que susto Eu Estourei a Fireball sem querer Nossa Que merda, véi Foi dentro da proteção lá, Fireball? Não, não Eu coloquei aqui por fora mesmo Eu Achei que ia ser o bloco, né Mas por fim Não Estourei a Fireball Não precisamos aumentar mais a altura aí não A altura agora é nóis A gente bota esse bloco doido aqui Tudo bem, tipo assim Se o cara entrar ali De fininho pela frente Não vai ver ele, entendeu? Uhum Só que Até ele quebrar Vai demorar É Deixa eu ver aqui Obsidian Aqui 24, ok Tem 2, 7 Ok Vou ficar pegando mais aqui Que? Tá aí Quebrou O que foi? Calma, calma, calma É o azul, véi É o azul, velho Nossa Eu tinha ajudado ele lá E ele quebrou a gente aqui Ah, era o azul Amarelo, amarelo, amarelo Amarelo, amarelo Amarelo Ele já tá morto Ele já tá morto Vaza, vaza, vaza Acho que eu vou morrer Morri Nossa, eu morri por causa da altura Não acredito Vamos ver se eu consigo matar Vamos ver se eu consigo matar Matei Boa Você eliminou o amarelo Agora tem o rosa e o branco com cama Esse é o problema O azul também tem cama ainda Eu vou te avisando Quem for chegando aí Tá bom, tá bom Que? Olha Eu morri Ele tava aí Ele tava aí no shift Nossa Nossa Eu fui lá Ver ele na ilha dele Ele tava aí Que bom, rapaziada Estamos aqui na nossa segunda partida Então, bora lá Eu tenho que pegar os itens aqui Pra proteger a cama Bora lá Pegar as primeiras lãs aqui Nossa, eu já comecei protegendo errado Não, tem problema não Relaxa Eu também já comecei comprando lã Muita lã Nossa Ó, bora fazer o seguinte Nessa partida aqui agora A gente não vai fazer muita proteção A gente foca só no básico Que é fortalecer a gente E ficar em cima da ilha Daí de lá A gente já consegue ver todo mundo Sabe? Uhum Todo mundo que vier aqui A gente Ó Já tem Um rapaz vindo ali Amarelinho Que aliás Ele caiu no void É, então Triste Tá Vou esperar ele vir É isso É isso Vou ficar tranquilo Vou tentar subir lá em cima Só pra Desviar o foco dele O ultimistando já foi eliminado Beleza Ele caiu de novo? Não, caiu não Agora que ele tá vindo Ele tá vindo agora Tá indo na ponte Eu tô vendo Fazendo ninja bridge E caiu de novo Não, não Esse cara tá aparecendo muito Eu, véi Ah, enquanto ele Tá moscando Eu vou pôr uma argila aqui Eu vou Logo comprar a espada De pedra novamente Espada de ferro Não vale a pena aqui não Já que eu Já que eu não vou sair Sair da ilha, né? É, a gente não vai sair mesmo Ele caiu de novo Cara, não é possível Não, isso é São forças de brincadeira Ele tá pior que eu Pra falar a verdade Porque de ninja bridge Eu sou bem ruim Pô, parece que eu também Não sou muito bom não Na ninja Sou melhor fazendo jitter bridge Um jitter bridge Aí sim Tá, eu acho que o rosa Vai tá eliminando O amarelo Ah, mas o rosa Vai eliminar ele Muito fácil, cara Se ele puder sair da ilha Ele já tá eliminado Faz tempo já É O vermelho O vermelho tá vindo Do outro lado Tá, acabei de ver aqui Eu vou esperar ele Esperar ele vir aqui Olha, ele tá subindo Não pode sair da ilha Mas pode subir no cantinho É Se ele subir tanto assim Pra atacar a TNT Eu vou colocar até vidro aqui agora Começar a colocar, né Porque eu não tenho tanto Já sei o que eu vou fazer Você vai se surpreender com a estratégia Aê Boa Vai embora Olha, já logo acertou a Foi certinha nele Vai, sobe Sobe vermelho Ele vai me logo por baixo Seu de bloco Aí Eita, já saiu um pouquinho da ilha Pera aí, vou voltar pra cá Olha ali de novo Olha ali de novo Ah, sua mira é muito boa, hein Tá louco? Ah Eu nem Nem jogo tanto No arco, assim Mas por causa do jogo Jogo de FPS Que eu jogo, né Aí a mira começa a ficar boa Ah, já vi que você comprou o vidro aqui Eu vou ajudar Vou ajudar também A gente vê quanto que custa aqui o vidro Doze Quatro vidros Nossa Tá aqui, tá aqui Ih, errou, errou Errou, errou a Fireball Boa Ainda bem que ele errou Ainda bem que derrou Vamos ver até aí Comprar mais umas flechas aqui Quem vir aqui vai tomar A arcada de longe Quero ver, vim Vou pegar logo o vinte e quatro Pra pegar oito Pra pegar oito vidro E vinte e cinco, beleza Eu compro aqui oito Mas eu não sei porque é tão caro assim Acho que é por causa da vantagem Que o vidro dá, né É Vou colocar nessa volta aqui, então Já acabou, já Pelo menos, ó Falta dois aqui Quatro aqui, tá bom Vou te proteger em cima Embaixo a gente lida, entendeu? Porque tem uns caras que vão chegar do lado É verdade, tem que proteger tudo É bom aqui, a gente não vai sair pro lugar nenhum mesmo Então é bom a gente proteger tudo de uma vez É Já coloquei mais alguns aí O rosa, o rosa tá vindo O rosa tá vindo? Peguei um Peguei um E os dois morreram Me deram diamante Eles me deram diamante O que que eu compro? Ah, eu acho que eu vou pegar sharpness, né? Pega sharpness, que é bom Beleza Vou guardar esse diamante no baú Porque eu não sei do que vai ser Isso que é bom, velho Que os caras vêm Ó, o vermelho tava vindo aqui de novo Caiu, vai cair, vai cair, eu acho Não vai não Ele não caiu dessa vez Tô brincando com o cara no chat Bola de neve Ele É arco? Falei, não, é bola de neve Pô, tem um ali, ó Tem um ali que tá escondido no bloco Tô tentando acertar ele Arco Beleza, foi os dois Nerd O cara me chamou de nerd Acabei de ver ali Esse cara não aguenta, velho Pô, ele sabe que a gente tá em desafio, né? É Aqui eu já tenho um céu Eu posso gastar esse céu do baú em vidro? Claro Nossa, eu só peguei oito Com trinta e dois ferros Matei o rosa de novo no arco Cara, esses caras vão ficar muito Com a gente, cara Sério mesmo Eles tão muito bravos, velho Vamos ver se... Ah, não O cara vai ficar se mexendo agora Vou esperar, ele chegou bem no meio Nossa Cara, ao invés deles focarem em si mesmo, né? Eles tão vindo pra gente, cara Eu não entendo Eles não entenderam ainda Só tá aqui A gente não fez ponti até agora É? Nossa, quase que acertei Ele tem que se enfrentar, velho Tem que se enfrentar logo A gente já pega a doze Aí, ó, tá aqui Uh, ele errou Errou de novo Meu Deus Oxi Eu achei que tinha vindo alguém Que tava vindo alguém Ele acha que adianta ele ficar se escondendo Mas ele esqueceu que eu tenho um bloco Tem que aprender a jogar Bad Wars Isso aí, é Aprende com os mestres aqui, pô É? Eu quase terminou de proteger O vidro aqui tudo Que? Que? Não, não, não Ele tá aí? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ele me matou Ele me matou Fiquei com pouco o coração Tá Ele não matou não Relaxa Relaxa que tá Tudo sob controle Uhum Vou até pegar uma espada já de ferro Tô com um monte de negócio que não posso usar Porque tem um Stone Lord aí 14 já dá Já dá pra colocar aqui Em cima Ok Ué, o rosa caiu sozinho? A rosa tá invisível, velho Ah, ah não A rosa tá invisível, ajuda Acabei de ver, peraí Deixa eu comprar mais arco aqui pra mim Agora ele deixou de ser invisível Cara, o rosa O rosa tá forte Tem que tomar cuidado Ó, o rosa tá vindo Aí, ó Tem outro rosa vindo Tem outro rosa vindo Deixa eu tentar acertar Tá Ah, tá lá do outro lado Agora tá os dois vermelhos aqui Tá os dois vermelhos aqui Socorro Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Pelo lado eu acho que eu consigo acertar Matei um Matei um Beleza Tá, o rosa tá aqui O rosa tá aqui já O rosa tá na ilha Tá ali atrás Ali 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 Eu vi Eu vi Eu vi o rosa aqui atrás Não, não é possível que eu não vi Ali Aqui o rosa Deixa eu ter um TNT aqui Deve ter que quebrar a nossa cama já Tipo Nossa, ele já deu um dano Nossa, o vidro ajudou, hein O vidro ajudou É, jogou bastante Tá aqui no flash Aê, derrubei um Derrubei um dos vermelhos Tá, ele tá ali Beleza, errou Tentou fazer TNT jump Mas não conseguiu Esperou o contato O contato veio Tá, o outro rosa tá aqui já Nó Ele tá do outro lado da ilha Meu Deus Do outro lado da ilha Deixa eu ver aqui O cara é pra tá aqui Tá tudo com o vidro já Tudo com o vidro Beleza Tá, ele tá por aqui Atrás da ilha Caiu, parece Caiu Caiu Deixa eu aumentar a minha render Só pra ver se Dá pra ver o time rosa É, não dá pra ver daqui não O vermelho Primeiro acho que Por enquanto tá safe Vou comprar mais algumas coisas aqui rapidão Vixe, agora O moleque veio Todo hypado, fi Sai louco Cadê eles? Ali, ó Ah, beleza Tô vendo o rosa ali Cuidado do rosa que eu tento cuidar do vermelho aqui Beleza Vixe Ele tá aqui eu acho Ah não, foi você né que explodiu Não, não foi eu que explodiu não Ah, agora o rosa tá aqui O rosa tá aqui em cima Meu Deus Ah, tô vendo Ele vai tentar atacar TNT aqui Beleza Um deles caiu Nossa, tá todo mundo aqui Meu Deus Meu Deus Todo mundo aqui Peraí, peraí Já Peraí Tô quase conseguindo matar o vermelho Meu Deus Matei o vermelho Matei o vermelho Não Tem o Kai na ilha Tem o Kai na ilha É o rosa Ele tá muito pouca vida Nossa, esse cara ataca logo o TNT Não tem como Não tem como A gente tá com vidro Nossa, o vidro salvou demais Ele até tentou quebrar o vidro, velho Meu Deus Deve ser vidro Eu vou pegar esse tesouro aqui Pra fazer meu arco rápido Beleza Eu vou fazer uma mini base aqui em cima, cara Que na próxima vez que eles virem Já sai que eu tô aqui esperando eles Dá pra fazer aquela Aquela torre compactada Que eu acho que Dá boa, velho O que você acha? Ah, dá pra tentar sim Vou pegar aqui, ó Fazer uma base Aqui Vamos ver É, foi no limite também isso aqui Puxi Ah, até é você que tá atacando flecha Só que eu tô atacando aqui flecha de cima, é Aí, aí, toma Aí, aí Nem quer mais Nem quer Cala vermelha na ponte Oh, toma Cara, eles não se focam, velho Eu fico triste Ah, já acabou tudo minhas flechas Vou lá comprar mais Pera aí Eles vão ver Eles vão ver Pera aí Não tem ouro Vou pegar ouro aqui Aqui Ah, arco Flecha Comprei logo 24 Vou deixar 12 aqui no baú Rosa tá aqui Rosa, tá aí? Tá Eu tô vendo, eu tô vendo Morri, 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 morri Ah, não Pera aí, pera aí Tem muita bola de fogo Cara, ele tem muita bola de fogo Pera aí que eu vou Que? Não Ele tá aí Pera aí Ah, não, ele me matou Beleza Eu atingi bola de fogo nele Eu tô vendo Ele tá lá atrás da cama Tá lá atrás da cama Beleza, ele tá ali, ele tá ali, ó Tá ali aqui perto Tá aqui perto Caiu Beleza Oh, beleza Calma que tem mais alguém aqui Você comeu sua maçã? Ah, maçã? Eu não peguei a maçã Você comeu maçã? Você comeu maçã? Não, não Tem alguém em cima da ele Tem alguém em cima da ele Tem alguém em cima da ele Deixa eu comer minha maçã Tem alguém em cima da ele É, ele tá em cima da nossa cama Ele esqueceu que a gente tem vidro em todo lugar Meu Deus Peraí, peraí Aqui, aqui, aqui Quebrou o vidro Quebrou o vidro Peraí, dá pra colocar de novo Beleza Matei Cadê, cadê o outro? Oxi O outro rosa Matei uma, cadê o outro? Ah, velho Vai quebrar a nossa cama Ele tá aqui Eu acho que ele tá aqui Peraí Ele tá por aqui Eu escutei Ele tá dentro da cama Eu acho que eu escutei Meu Deus, ferrou Ferrou, ferrou Porque ele chegou Não, ele não tá aqui não Eu tô vendo aqui a cama Tá, então Cadê ele? Saiu vazado Ele se escondeu Acho que ele se escondeu Na verdade A nossa ilha mesmo Que pena, velho Se os caras fossem Um pouquinho mais inteligente Eles iam lá se quebrar Nessa hora que eles estivessem Indo se quebrar A gente tinha uma chance De ganhar esse jogo É Ah, mas só faltou nós O vermelho e o rosa Acabei de ver Então A gente jogou bem, cara É Nossa, essa partida aqui Já tá durando quase meia hora Cara, só essa partida Só essa Só essa Mil milhão de anos depois Tô gravando, ele falou Ele tá gravando também Eu não vou falar Que eu tô gravando, não Vou colocar mais chance No máximo Acho que mesmo no máximo O mundo não renderiza todo Acho que eu teria que ir Um pouquinho pra cima Um pouquinho pra cima Ele já desce de novo Ele mandou salve pro cara O mundo não renderiza É isso que eu acho estranho Eu acho que é o processador Que não aguenta Eu acho que não é assim Na verdade Eu acho que Não tem como Meu Deus, o dash mark vai começar Ah não Vai Vai, é agora Fedeu 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 Bora subir, bora subir Bora subir Acho que subir é bom Ah, a borda do mundo tá fechando Tá na proteção Tá na proteção Pera A borda do mundo tá fechando Acho que agora a gente Ah não Mano, olha pra trás Ai Ai, não Deixa eu ser obrigado Meu Deus De agora Ah não Meu Deus Eu achei que tem que ir pro meio Eu não sabia disso Eu achava que era o Dender Dragon Eu também Ah, cara Você acha que a gente faz ponte ou não É E tá vindo E tá vindo mesmo, tá Tá vindo mesmo Eu tô vendo É O que é que eu tô vendo A gente tem que sair A gente tem que sair Ou a gente vai morrer Tá, 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 tá Eu acho que você faz ponte melhor do que eu Pera Eu vou ter que sair agora Em último caso, né Eu vou ter que sair É, gente Não vai ter como É, mantendo a sua promessa E tá vindo Não Xande Xande, esquece Já morri Quase que o cara me matou Eu já morri Nossa, mas como? Como? Já morri Mas como você morreu? Eu fui tentar Eu fui tentar Ser burro de De Fazer ponte E por fim eu morri Meu Deus, acabou Acabou Perder Tô te vendo, tô te vendo Acabou Não tem o que eu fazer mais Agora Ai, cara Acabou Acabou, não tem mais Faz TNT Jump Não tem como Mas eu tenho TNT Jump Não vai chegar até lá Aí Vai só Que triste, velho Esse match aí Não sei não E bom, rapaziada Esse daí foi o nosso vídeo Foram duas partes Porque Como vocês puderam ver A segunda foi Muito, muito grande E Xandão Muito obrigado pela participação Eu tô contente por você ter aceitado Meu convite Beleza E E Rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve aqui do canal O canal bateu um K de inscrito Uns dias atrás E Logo logo vai ter uma live Especial de um K É isso então, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Falou E Fui